Olá, seja bem-vindo a mais um momento do canal do Sommelier. Hoje eu vou falar da vinícola Bolsa, que está sediada no Uruguai. A família Bolsa imigrou da Espanha em meados do século XX. Por volta dos anos 2000, eles chegaram no Uruguai, compraram uma pequena vinícola, ali próximo de Montevideo, na região de Canelones, e aí fundaram a Bodega Bolsa, que é uma bodega estilo museu, restaurante e uma adega boutique, faz vinhos em parcelas menores, explorando cada potencial do vinho. No caso aqui do Alvarenho, que é uma uva de origem portuguesa ou espanhola, e ainda se discute muita origem, eles têm esse Alvarinho, que, para mim, é um dos melhores vinhos brancos do Uruguai que eu já aproveito. Tem alguns Vionier, mas no caso do Alvarinho é excepcional. E Taná, que é a uva que dá essa característica emblemática ao país. Taná vem de Tanino, é uma uva de origem francesa, mas se adaptou bem no Uruguai e levou o país a expandir seus vinhos ao mundo afora. Esse Taná 6 são os Taná Parcela Única, são as melhores frações dos vinhedos que eles fazem esses vinhos. Em média, são vinhos de 3 a 4 mil garrafas no máximo. São vinhos muitos especiais, explorando cada terroir do vinhedo. O vinho que eu escolhi hoje para a gente degustar foi o Bolsa Taná. É um vinho que tem Tanino, mas são Taninos aveludados, macios, agradáveis. Não vai adestringir sua boca, vai ficar super agradável. E tem uma cor muito... um rubi muito fechado. É isso pessoal, espero que tenham gostado e até o próximo programa.